Olá pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Fátima Borges Silva e esse é o meu canal do YouTube. Gente, eu vou mostrar novamente para vocês um dos meus vídeos aí com mais acessos. Vou falar sobre a mesma coisa, mas vou dar mais dicas. É sobre a babosa para hemorroida. Eu tô aqui em casa, a minha filha tá grávida e a mesma coisa que aconteceu comigo na gravidez dela, ela tá tendo problemas com hemorroida. Então, uma receita maravilhosa que foi dada para mim por uma pessoa que trabalhou na minha casa, que é utilizar a baba da babosa para eliminar a dor, desinchar do problema da hemorroida. Eu já retirei uma folha e eu vou mostrar mais coisinhas para vocês. Olha, retirei a folha e veja, coloquei num copo e estou deixando escorrer essa baba amarela que dizem que é tóxica. Eu nunca tinha feito isso antes, mas já vi vários vídeos aí falando sobre isso, então não custa a gente estar fazendo isso, tá? Eu tô tirando essa babinha amarela, vou deixar escorrer por 30 minutos. Olha que folha linda grandona, tá? E depois eu mostro mais para vocês. Aguarda aí. Olha, pessoal, agora aqui eu já deixei escorrer, já joguei o líquido amarelo fora. Eu tirei das bordas com uma faquinha, eu tirei esse espinho, olha, tá? Tirei fora para você não machucar a mão. Você lava bem a casca. Eu, para minha filha aqui, eu cortei um pedaço, abri no meio que tem toda essa baba, olha. É uma baba bem pegajosa. O restante, ela vai fazer tipo supositório, que também que você pode fazer isso. Você tira toda a casca, corta em pedacinhos e guarda na geladeira. E aí você vai colocando, ó. Olha, e agora eu cortei um pedaço, ela vai passar, tá bom? É maravilhoso para a hemorroida. E tirar com a mão. Daí passa, deixa aquilo todo meladinho. Se precisar ficar sem calcinha, fica sem calcinha. Deita, relaxa e aguarda, tá? Fica essa dica mais uma vez da babosa maravilhosa para hemorroida. Se você gostou, curte. Não esquece de dar um valeu demais para o meu canal, que você vai estar ajudando e compartilhar com outras pessoas. Um beijo e até o próximo vídeo.